O que é o nosso DDS? É o Diálogo Diário de Segurança. Mas eu sei que nós estamos todos os dias aqui na internet trocando uma ideia, mas o objetivo hoje é toda a nossa aula a gente trazer um DDS e hoje nós vamos falar sobre estratégias eficazes contra a ansiedade. Esse tema está atrelado ao nosso tema principal de hoje, que é como identificar uma vaga falsa. Por quê? Quando você recebe a notificação via e-mail, WhatsApp, LinkedIn ou qualquer outro canal sobre uma vaga de emprego, você automaticamente entra no nível de ansiedade, às vezes já respondendo com o documento, já respondendo dizendo o que quer, sendo que nesse momento é muito importante você parar e refletir. Hoje, então, eu quero trazer esse tema que afeta todos nós, especialmente em momentos de incerteza e pressão, ou seja, a ansiedade. Todos, em algum momento, já sentiu aquele frio na barriga, coração acelerado ou aquela preocupação constante com algo que pode acontecer. Então, a partir de agora, nós vamos discutir estratégias práticas para gerenciar esse sentimento e manter um equilíbrio no nosso dia a dia. Nós sabemos que a ansiedade pode surgir diante de diversas situações, notícias inesperadas, pressão no trabalho, incerteza sobre o futuro ou até mesmo desafios pessoais. Ou seja, ela é não controlada, a ansiedade não controlada, ela pode prejudicar a nossa saúde mental, concentração e até mesmo o nosso desempenho no trabalho. Ou seja, ela pode tirar a gente do nosso norte, que é o nosso objetivo principal de conquistar o trabalho embarcado. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, eu vou ler ao longo da apresentação, e eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém aqui já passou por algum momento que a ansiedade atrapalhou o foco ou desempenho? E como que vocês lidaram com isso? Coloca para mim aqui nos comentários, você que está no YouTube, você que está aqui no LinkedIn, é importante a gente trocar essa ideia nesse momento. E agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias simples e eficazes que podem ajudar você a controlar a sua ansiedade no dia a dia. A primeira coisa, pessoal, essa eu utilizo muito. Por quê? Porque eu já passei por algumas situações de crise e ansiedade e essa dica me ajudou bastante. Primeiro, quando você sentir a ansiedade aumentar, experimente a respiração 4, 7, 8. Como assim, Matheus? Primeiro, você vai inspirar pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura por 7 segundos. Depois que você fez isso, solte lentamente pela boca, contando até 8. Pessoal, fazendo isso umas 3 vezes, repetindo assim isso, você consegue acalmar o seu sistema nervoso. Isso eu estou falando nesse momento de diálogo diário de segurança porque muitas pessoas passam por isso. Eu já passei por isso. e por isso que eu não quero que você, vamos assim dizer, sofra por isso, por falta de informação. Eu estou aqui para te ajudar com algo que eu utilizo no meu dia a dia.